E no vídeo de hoje nós vamos nos transformar em bebê! E eu vou ser o bebê da cor... Azul! E se você ainda tá assistindo pra mim, comenta aí embaixo e eu vou ser de Belinha! E eu vou ser o bebê, lógico, da cor... Amarelo! Então bota aí o hashtag Batgirl! E eu vou ser o melhor bebê, da cor... Rosa! Mas eu não gosto de rosa, eu gosto de preto e branco! Hashtag viking! E aqui estão cada bebezinho com o seu berço! E bota aí pra quem vocês estão torcendo e vamos ver qual bebê vai fazer o melhor quarto de bebê! A bebê Batgirl? A bebê Belinha? Ou a bebê Vicky? Então, valendo! Podem ir buscar suas coisas, bebês! Primeiro eu vou colocar esses filhos pra não machucar os meus pedinhos delicados! Deixa eu colocar aqui... Um, dois, três, quatro! Só falta ajeitar, se vai dar certo! A plástica meu ficou melhor! É que eu acho que ele vai no... Ai! Ih, bebê engasgou! Eu não sei o que eu faço com esse pano! Se eu coloco de chão ou faço tipo uma tendinha, bem legal! Tem esse tecido amarelo aqui também, mas eu não sei se eu uso ele de cobertinha ou se eu faço decoração! Vou ver se dá certo aqui! Esse aqui é o meu móvel! Ah! Tá pesado pra um bebê, mas... Bebê Belinha, preciso de ajuda! A produção vai ajudar, eu tenho certeza que vai ficar bem legal! Ah, parece que a bebê rosa teve a mesma ideia de trazer o mesmo objeto que a bebê azul! Mas a minha vai ser uma prateleira, tá? Ah, entendi! Vamos ver! Meu bebê está ficando assim, porém eu vou mudar uma coisa! E agora é você que está imitando a bebê rosa? Eu acho que eu vou imitar também, tá diferente! Todo mundo fez um pijão e um picho! Bom, vamos ver quem vai vencer! Bota aí nos comentários qual está ficando o melhor berço! Ou seja, outra bebê imitona! Claro, gente! Eu vou colocar agora almofadas amarelas também para o meu conforto, no meu sono de beleza! E aí, tá bem amarelo mesmo o berço dela! Acho que ficou mais bonito! E eu vou colocar algumas coisas aqui dentro! Alguns objetos, né? Entendi! Acho que tá legal! Uma bolinha... Uma bolinha... E... Vamos procurar mais coisas! Hum... A bebê rosa também tá fazendo bastante coisa, olha só! Olha só, eu fiz as decorações! Essa aqui é a minha favorita! É, só que você tem que virar o contrário! Porque é rosa! Pode virar! Faz assim, sabe? Tchum! Isso! Não é preto, não! Mas era preto e branco... Não, agora ficou melhor! Pronto! Agora sim tá um quarto rosa! Cheio de coisas! Olha só! E aqui, o que você colocou? Um coração... Eu coloquei um coração e algumas bolinhas para eu brincar! Duas bolinhas? Nossa, quantas bolinhas! É porque aqui rola, né? Não tem como! Olha só! Ah! Duas também? Da mesma cor? Peguei aqui, olha! Uma bolsinha pra mim! E aqui uma bolsinha! Nada a ver! Eu fui a primeira a pegar a bolinha, sacaram o troço! Ah, perdeu! Ih, acho que esses bebês estão todos se imitando! Eu fui a primeira! Como todos se imitando! Vamos ver! Olha só como tá ficando, galera! Os berços de cada bebê! Qual que vocês estão gostando mais? É, acho que fica melhor! Ah, gostei! Eu queria muito algo que me cobrisse também a minha cabeça! Mas será que a gente tem tecido pra isso? Copiona! Copiona, né? Eu tô fazendo minha barraca primeiro! Eu quero igual! E meu pai também pode comprar! Meu pai não comprou o piso! Pessoal, o meu é tipo uma brinquedoteca! Olha só quantas coisas tem! Poxa, tá bem rosa, hein, Vicky? É, né? E olha, isso aqui é especial! Ah, um microfone! Caraca, ele brilha! É, se você quebrar, você não vai ganhar não, mas... Não, não, tudo quebrou não! Entendi! Troque várias coisas! E além disso, eu fiz uma outra cabana! Que a Batiguel quer me imitar! Não vale! Ela pediu empréstimo pra conseguir fazer essa cabana! Não vale! Só porque eu não tô com esse engançamento! Nada a ver, Batiguel! Todo mundo teve os mesmos recursos pra fazer o seu berço de bebê! O que faltou pra você foi criatividade! Olha, eu não posso ter as melhores decorações, mas eu tenho brinquedo! Eu tenho aqui, ó, bolinha da alegria! Eu tenho aqui também, ó, uma lâmpada mágica! E tem a boneca da missa divertida também! Você tem... Você não tem! Eu tenho! Você não tem! Mas a boneca da missa divertida tem o short rosa e o sapato também! Então ela tem amarelo em cima! Bebê! Silêncio! Silêncio! Deixa eu ver essa boneca da missa divertida aqui! Passa pra cá! Eu não vou botar o canto de bebê! É, peraí, deixa eu ver aqui o negócio! Tem que partir no meio! É, a blusa dela e os lacinhos dela são amarelos! É, meu! Porém, o short dela e o sapato e um pedaço do laço é rosa! Tem mais rosa! Tem, não! Quer saber de uma coisa? A boneca da missa divertida vai ficar pra mim! Pra nenhuma das duas! Não, eu tô ficando gostando! Eu fiquei invejosa da Batgirl, pegou e imitou as minhas bolinhas pequenas! Aí eu peguei essa aqui! Caraca! Essa realmente é grande! Tem aí, ó! Batgirl, você tá roncando! É hora de mostrar pro pessoal como ficou o seu berço! Ficou meio simples, galera! Mas ficou bonito aqui! É de coração! Tem o meu patinho aqui em cima na decoração! Tem um monte de brinquedos que vocês não têm! E tem conforto também! Eu tô cheia de almofadinha! Entendi! Bom, olha que brinquedo legal! Mostra aí! É, uma lâmpada! Muito bom! Pode ser que sim, porque os inscritos que vão votar... Bota aí nos comentários quem achou que o melhor quarto de bebê foi o da bebê Batgirl! E aqui nós temos... Uau! Quarto da bebê Belinha! Bela, também tá dormindo! Toque, toque, toque! Oi, bebê Belinha! Você pode mostrar o seu quarto? Meu quarto tem uma sabona que dá pra entrar pela frente e por trás! Tem um super elefante azul aqui dentro! Tem um super bambolê e um super estite! Arrasou! Ah, Belinha, o que é esse um aqui? Eu já ia perguntar! A Belinha tem um aninho! Ah, a bebê completou um ano! E aqui tem um... O que eu achei? É de brinquedos! Achei pouco brinquedo! Com o baradão meu quarto! Eu não tenho, né? Hum, entendi! E tem duas bolinhas! Ah, peraí, tem mais uma coisa aqui! O quê? Vem aqui, olha! Gente, é um pouco escuro... É meu! É meu! É a mamadeira azul da bebê... Nossa! Ah! O boneco Lucas Neto caiu! Enfim, é isso! Vamos ver agora como tá o quarto, uau, da bebê Vicky! Atenção, atenção! Adivinha quem tem o melhor berço? Hashtag Vicky! Olha aqui, pessoal! Cheio de coisas rosas, prateleiras, uma grande bola, uma pisciga imensa pra brincar e dois microfones! Lá, 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 lá! É! Achei muito rosa, tá muito rosa! Muito feio! É o desafio, é o desafio! É, bom... É, você sobra aqui as duas pessoas! Deixa eu mostrar bem! Cada bebê, por favor, se levante no seu berço! Sabe sim, Batiguel, você tá com preguiça? Vamos lá! E esses foram os berços de cada bebê agora, mostrando pra todo mundo ver! Qual foi o bebê vencedor, galera? Bota nos comentários! Ai, o bebê é bela! Não, o bebê é bebeu! O bebê é Vicky! É, bom... Agora é com vocês, galera! Quem venceu esse desafio de fazer o melhor... É, pode ser, realmente! Bom, é isso! Deixa o seu like, se inscreve no canal, tô muito curiosa pra saber qual vocês mais gostaram! E até amanhã... De segunda a sexta, de 5h45 da tarde e sábado e domingo às 10h30 da noite! Amanhã, um beijo e um coraçãozinho pra vocês! Tchau! Oi, amores! Continuem assistindo o canal da Belinha e apertem um desses dois vídeos porque eles estão muito legais! Um beijo e um coraçãozinho pra vocês! Tchau! 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 Tchau!